Passou um ainda? Correu que passou? Porra, mãos rápidas, entendeu meu nome? Pau, pau, pau! Cal, quer dizer? A pau é foda. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. 24 horas bloqueado nessa porra. Pô, eu vou falar nada, filho. Mas é, eu tô ainda pensando no desafio da K-174, Leozinho. Tem que cair um mapa ok, cara, tá ligado? Pra mim fazer essa parada aí, velho. Senão eu vou ficar frustradão, velho. Ai, que saco, velho. De partida, mapa lixo do caralho. A fuma foi plantada. Hum. Fumacinha! Mas é isso, porra. Um guerreiro não se constrói no conforto. Nada a reclamar, só agradecer, certo? Caralho, caralhudo! Só no meu, 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 meu. Na cara dele, caralhudo! Bate o caralho na cara dele, caralhudo! Foda, cara! Vocês entenderam o hitbox? Bom! Hum, agora que eu apareci aqui, eu lembrei daquele pixelzinho bolado, sacana de barrete aqui, ó. Pra pegar vagabundo que tá vagabundando. Calma aí que eu já agradeço o Pix, meu querido. Tamo junto, Lucas! Calma aí, meu nome! Lucas! Cara, o DHS! Eu vou fazer a flexão, Lucas! Será que vem uma variante de VIP na versão proto? Ah, mas já tem! Tem WM, tem barrete? Descaralho! Pô, eu tô louco! Tô louco não! não tô a missão bem sucedida zero eu vou cobrir oito rapaziada vou mudar esse kit da barra e changeu aí já da vitoriosa tu é um zanga mesmo né horrível igual tomando o poste igual ruim igual malandramente a menina inocente envolveu com a gente só para poder curtir malandramente aí ele vai bem por baixo cara caralho vocês não adianta né cara não adianta meu olhê né o caralho e às vezes é chato jogar na loela por causa disso tá ligado os caralho já foi horroroso muito ruim filho caralho até me perdi bomba no ar caralho valeu mano luzinho tá fácil caralho um pokebonsons um pé virar ponte aqui cara que ele já é danado nossa eu me suicidei muito o cara perde a c4 lá na casa da avó dele caralho danadão eu vi que ele voltou também não sou tão burro assim opa mano Luiz é te esbora filho sabia que era tu não tu mete um Luizinho em hack caralho que porra é essa maluco judeu cara olha essa merda aí viado eu não tenho time tá eu vou fingir que eu tô morto eles vão ter que vir verificar algum canto dessa porra aqui tio o outro tá nossa cara eu perdi muito esse round cara na moral viado vamos querer aí né cara eu vou ser bradinho tem um pesado a missão falhou ai na moral velho isso aqui eu já perdi rapaz não queria falar nada não isso aqui eu perdi nossa cara que lindo paga essa porra aqui tio deixa eu só mijar vou mijar eu vou pagar procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição essa aqui mané com você na sala eu mato só três essa se você jogar tem uma caminhão sonho arruxando sala de pau duro aí caralho mano calma aí meu nome ué cara não pegou cara mapa lixo mano calma respira respira base base subfala um um prazo tá enxergando o alvo oh meu deus salve mano faz viu o alzinho tu viu o alzinho aqui tá aqui não passou um a foi pro caralho foi dois pro caralho vem 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 dois a dois a dois a um taco um taco um taco um praço um a um taco um praço um a dois a um praço dois a um praça vai luiz na cara dele luiz é isso luiz mais um luiz na cara é isso porra vamos tio passou um passou um ainda morreu que passou negativo passou dois porra mãos rápidas entendeu meu nome pau 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 carro quer dizer pau é foda missão bem sucedida ai meu deus deus ai minha avó ainda vai pro caralho doidão nossa que pixel horrível bomba na base a bomba na base a fantieri Quarenta cara Deve ter janela, deve ter janela, deve ter janela Você sabe das coisas, você tá de wallhack Você viu? Eu não vi Olha o smoke Mino, Mino, Mino Sei lá onde é Mino Porra Porra de Mino, caralho Eu conheço Eu tô mirando, grande Ah, bom Porra Mas caralho, viado Essa porra gruda muito, um B No Caralho, joga muito, Luiz O Kunapika, viado Tenela a miada É, tá vendo agora, é oitenta Não é bem sucedida Blacklist Ai, uuuh Muito mania, mania Olha como meu chat bugou, gente Eu acho Está precisando de XP, KD ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Acesse a descrição e a descrição e a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição. Acesse a descrição e a descrição.